Doenças em animais da pecuária nordestina. Esse é um ponto de muitas dificuldades para os pecuaristas, que uma vez ou outra se deparam com um animal doente. Mas quais as doenças que mais atacam esses animais? Temos observado as principais doenças que acometem esses rebanhos, do gado, caprino e ovino. A mais comum no gado bovino é a incidência do conhecido mal triste. O pessoal às vezes conhece como pendura, mal triste, que nada mais é do que uma infecção transmitida pelo carrapato, que pode ser a anaplasmose ou babesiose. Se não cuidado, leva o animal à morte, principalmente pela apresentação de um quadro anêmico. No rebanho bovino a gente observa isso aí, observa também as doenças no gado leiteiro de infecção da glândula mária, do uber, conhecida como mamita ou mastite. Observa também as doenças de casco, observa também as verminoses, a incidência de carrapatos, que são as parasitárias. E não tem tido caso de imamento de brucelose. Graças a Deus, os exames que têm sido feitos na região não têm identificado. Mas são doenças que devem ser prevenidas com o incremento da vacinação das bezerras das fêmeas de 3 a 8 meses. Alguns casos também de papilomatose, que são as verrugas, mas é simples de tratar também. Muito produtor já sabe como resolver. No rebanho caprino e ovino também a gente observa bastante incidência de clostridiose, incidência também de mastite, de mal do caroço, que é o chamado a linfadenite caseosa, aqueles caroços que dão embaixo do queixo do animal ou próximo às articulações da escápula. E também algumas doenças metabólicas, principalmente em cabra e ovelha, conhecido como cetose ou toxemia da preenche, que acontece por um desequilíbrio nutricional, a gente tem observado bastante também. Outra doença bastante comum que tem dado prejuízo também principalmente aos produtores de leite de cabra é o CAEV, o vírus da encefalite, artrite caprina e também a micoplasmose, que dá uma doença com mastite onde a cabra que está dando leite e repentinamente ela para a sua produção de leite e às vezes fica também com artrite, e quando tem alguma dificuldade dá muito prejuízo nos rebanhos caprinos. Doenças que podem levar os animais à morte, mas ao mesmo tempo podem ser tratados e curados. Porém os cuidados permanecem, pois são enfermidades que podem voltar. Essas doenças que eles tratam, principalmente as infecciosas, o animal fica com risco de ter reincidido novamente. As mastites é normal, o animal tem mais de uma vez na vida. Algumas doenças ele fica portador o resto da vida, como na cabra, por exemplo, que tem micoplasmose, ela fica portadora o resto da vida. Ela pode ficar sem os sintomas depois de tratada. Aparentemente normal, mas ela porta a bactéria ali. Então tem que ter cuidado com esses animais para evitar a disseminação da doença. Existem doenças que prejudicam o animal de maneira leve e tem outras mais graves. De todo modo, é preciso que o pecuarista tome muito cuidado e fique sempre a observar. Se necessário, chamar o veterinário. De todas essas doenças que eu citei, as que dão mais prejuízo no rebanho caprino é a micoplasmose, realmente. É a que tem dado maior perda nos rebanhos leiteiros, principalmente. No rebanho bovino, as que tem dado mais prejuízo são as mastites e o mal triste. As doenças de mastite, que é onde a vaca geralmente perde a glândula mamária ou perde uma parte da produção. E o mal triste, que é a tristeza parasitária bovina, muitas vezes o levam a uma morte. Essas são as que tem dado mais prejuízo nos rebanhos da região. Alguns criadores mais experientes ou mais atentos, ele já tem uma certa experiência de como identificar essas doenças. Às vezes ele não tem uma certa precisão de saber qual a enfermidade, né? Mas ele identifica o animal que está diferente, está com um comportamento diferente e procura uma orientação profissional de um veterinário que possa ajudá-lo nessa parte. O produtor deve estar atento ao comportamento do seu rebanho, né? E assim que notar alguma diferença de comportamento, o animal que não está comendo direitinho, está com baixa atividade, procura uma orientação profissional para tratar e evitar perdas.